É a partir da história da imigração e seus impactos sociais e econômicos que se entende como foi a construção de nosso município, estado e país. A data, 25 de julho, serve de reflexão em torno da valorização cultural e sua inegável história vinculadas às migrações voltadas para a colonização agrícola como forma de superar as constantes ameaças de desabastecimento de alimentos em nosso país. Parabéns, Colônia e Motorista, e o nosso muito obrigado pela dedicação e comprometimento. Uma homenagem da Clínica de Olhos Erechim.